Cireza, Cireza, Cireza Cireza, Cireza Eu quero te ver, eu quero sonhar E se encontrar, e muito te amar Eu quero ser feliz E se é assim, viver é ser E morro dos sonhos Ou vai me levar a você Eu sempre preciso ser feliz E se encontrar, e muito te amar E se encontrar, e muito te amar E se encontrar, e muito te amar Eu quero viver Eu quero sonhar, abrir o braço da vida E se encontrar, e muito te amar Eu quero ser feliz E se é assim, viver é ser E morro dos sonhos Ou vai me levar a você Eu sempre preciso ser feliz O que é 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 a que é 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 que Eu preciso do teu caminho Enviar meus olhos e meus Baby, vou te dominar Espero que a dona te arranhear Te amar com tua silêncio Juntos vamos ser felizes e sempre Vem ser meu filho Meu amor João Inácio, show!